Genesee Titânico, oferecimento Bad Boy Bravo A maioria da ração, vendas de sacos vazios e sacos de alumínio para silagem Telefone para contato 879-8833-7848 ou 9814-31677 E aí dá para não ter telefoneira E aí eu vou botar, não, só se cagreia de, ama é ok Tá bom, não, porque eu não vou, deixa eu ver se não ver Não, porque eu não vou botar, não, porque eu não vou botar Não, porque eu vou botar, não, porque eu vou botar A CIDADE NO BRASIL 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 Morte de galho Morte de galho O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?